Que tal um recheio que tem o sabor do brigadeiro com a estrutura da ganache? Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer a Briganache, o recheio que tá bombando na internet e que vai te conquistar. Oi gente, eu sou a Rafa Cabral e você está no melhor canal de confeitaria da internet. Hoje eu tô trazendo um vídeo maravilhoso de uma receita que tá bombando, que é a Briganache. Gente, é um recheio maravilhoso, cremoso, saboroso, estruturado, que serve pra tudo. Você pode rechear bolos confeitados, bolo no pote, cones, brownies, bombons, o que você quiser. E fica muito gostoso. Então você já sabe, né? Nesse vídeo eu vou te dar o passo a passo completo e detalhado pra fazer essa receita maravilhosa. E lá no fim do vídeo a gente vai falar sobre o rendimento, validade e armazenamento. Então você fica aí até o final. Bora pra receita. As quantidades dos ingredientes você encontra por escrito na descrição desse vídeo, que fica aqui embaixo. Então em um recipiente que possa ir ao micro-ondas, eu coloco 300 gramas de chocolate. Eu tô usando o meu amargo, mas você pode usar o leite, pode usar o blend, o que você preferir. Só que tem que ser chocolate, não pode ser cobertura fracionada, tá bom? Vou acrescentar 100 gramas de creme de leite de caixinha aqui e levo pro micro-ondas por 2 minutinhos pra derreter essa mistura. Depois de tirar do micro-ondas, ele vai estar assim e agora eu vou misturar muito bem e já temos a nossa ganache. Agora a gente vai preparar o brigadeiro. Afinal de contas, é uma brigadache. Então na minha panela eu coloco uma lata de leite condensado. Vou colocar também 40 gramas de chocolate em pó 50% cacau. E aí eu misturo muito bem pra dissolver completamente esse chocolate em pó, porque ele é mais chatinho de dissolver. Por isso eu prefiro fazer esse processo. Em seguida acrescento 400 gramas de creme de leite, que são duas caixinhas. De novo, misturo muito bem ainda com o fogo desligado. E aí eu levo pra cozinhar em fogo médio, mexendo sem parar. No começo tá esse brigadeiro meio clarinho, uma cor meio estranha, mas confia que ele vai ficar bem bonito. E depois que a gente juntar com a ganache, então vai ficar sensacional. Vai cozinhando sempre em fogo médio, não pode parar de mexer pra não grudar, não queimar. Olha como ficou bonito no final, gente, como ele deu uma boa encorpada. Esse daqui é o ponto que a gente quer. Eu levanto a espátula, o brigadeiro cai de volta na panela e forma um montinho que não se desmancha, tá vendo? Que o montinho fica ali firme e forte. Esse é o ponto. Eu desligo o fogo e vou mexer isso daqui por mais um minutinho, porque a panela continua bem quente. Aí o brigadeiro continua cozinhando, às vezes pode dar aquela pegadinha no fundo. Então eu vou misturar bem. Caso o seu brigadeiro tenha ficado com alguma pelotinha, o que é totalmente normal, você pode mexer com o fuê nesse momento. E agora eu venho com a minha ganache, que eu tinha reservado. Ela tá quente ainda, tá gente? Não precisa esperar esfriar. Agora eu vou misturar muito bem. Se quiser aqui misturar com o mixer ou com o fuê pra emocionar bem, também pode. Mas aqui com a espátula dá super certo. No começo fica com essa cara meio estranha, mas vai mexendo que vai ficar lindão. Gente, olha que coisa mais linda que fica essa briganache. Super brilhante, chocolatuda, veludada, coisa mais linda. Já dá vontade de comer de colher assim mesmo. Eu vou transferir a minha briganache pra um outro recipiente. Tem que raspar bem essa panela, né gente? Vamos aproveitar tudo que tem aqui. E eu até deixo um restinho na panela pra eu poder comer também, eu amo. E aí eu cubro com um plástico, encostando nesse recheio, pra não criar aquela película por cima. E eu levo pra esfriar em geladeira. Eu sempre levo meus recheios pra esfriarem em geladeira, tá gente? Vou deixar ali umas duas, três horinhas na geladeira, até que esfrie completamente. Enquanto o nosso recheio tá esfriando, se você tá gostando desse vídeo, deixa aquele joinha aqui embaixo pra mim. Porque isso me ajuda demais no crescimento do canal. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, tá perdendo tempo. Já se inscreve e clica no sininho das notificações pra você não perder nenhuma receita que eu posto por aqui. E essa é a nossa briganache depois de fria. Ela não está gelada, tá? Ela está fria, em temperatura ambiente. Olha que coisa mais linda. Ela é super chocolatuda, saborosa, brilhante, cremosa e é firme. Esse recheio fica muito bom. Também dá pra usar em bico de confeitar, tá bom gente? E olha, eu usei essa briganache pra fazer este bolo maravilhoso. Se vocês querem ver o vídeo com a receita completa desse bolo chocolatudo, pede aqui embaixo nos comentários. Rafa, ensina o bolo de chocolate que eu vou trazer o vídeo pra vocês. Essa receita rendeu 1kg de recheio. A validade dele é de até 10 dias conservado em geladeira ou de até 30 dias no freezer doméstico. Não esquece de pedir aqui nos comentários se você quiser ver o bolo maravilhoso. Eu espero muito que você tenha gostado dessa receita. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí